Um motorista passou por momentos de pânico na capital aqui em São Paulo quando viu o carro dele descendo uma ladeira desgovernado. Tudo aconteceu depois que esse homem saiu de dentro do veículo. Ele simplesmente se esqueceu de puxar o freio de mão. Que coisa, hein? O resultado é esse que tá na tela. Ele sai correndo atrás do carro desgovernado. Ele percebe o momento em que o carro começa a descer a ladeira, vai atrás, mas o carro acaba batendo com tudo no muro de uma casa. Por enquanto, nós não temos informações se alguém se feriu. Veja mais uma vez. Havia, inclusive, movimento ali na via atrás desta ladeira. Quer dizer, a sorte foi ter batido só no muro. Podia ter atingido um carro também. Pelo quarto ano consecutivo, o SBT News é a marca mais confiável de jornalismo no Brasil, de acordo com o Instituto Reuters. 62% dos brasileiros consideram o SBT News e o SBT Brasil a fonte mais segura de informação. Além das reportagens da TV, com o SBT News você tem acesso a conteúdos exclusivos quando e onde quiser. SBT News. Notícias que você pode confiar.